O baile tá bom e a noite tá tão linda E eu fui esquecido, não lembrar daquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, teu par preferido Vem bailar comigo, pois eu já não ligo para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade, pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo, é o desejo meu Não sejas bandida, no baile da vida, o teu par sou eu O baile tá bom e a noite tá tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora, por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembrar daquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, teu par preferido Vem bailar comigo, pois eu já não ligo para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade, pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo, é o desejo meu Não sejas bandida, no baile da vida, o teu par sou eu E tá chegando mais um sucesso Dá pra ser Meu corpo suado para lhe dar prazer Se eu canto triste é porque tudo mudou Você se foi Só a saudade comigo ficou Em nossa cama Outro amor não consigo amar E o meu corpo reclama Quando alguém deita em seu lugar E agora eu pergunto E agora eu pergunto, meu Deus, com quem ela está Se ela é infeliz como eu na hora de amar Ou será que essa outra pessoa te fez esquecer Dos meus beijos molhados Meu corpo suado para lhe dar prazer Dos meus beijos molhados Dos meus beijos molhados Meu corpo suado para lhe dar prazer Lindo demais Lindo demais E tá chegando mais um sucesso Olha a flor do meu jardim aí Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor no outro jardim Eu tentei tirar ela dela Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim Igual àquele Eu teria Eu teria Mas eu tinha uma linda Nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Oh, linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Oh, linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Eita, que coisa linda! No meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Oh, linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Oh, linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar O pandango tá bonito, você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na fronteira Todo o baile me convida pra dançar Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar O pandango tá bonito, você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na fronteira Todo o baile me convida pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá O pandango tá bonito e hoje eu quero namorar Mexe pra lá, mexe pra cá O pandango tá gostoso e não tem hora pra parar Mexe pra lá, mexe pra cá O pandango tá bonito e hoje eu quero namorar Mexe pra lá, mexe pra cá O pandango tá gostoso e não tem hora pra parar Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar O pandango tá bonito e você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na fronteira Todo o baile me convida pra dançar Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar O pandango tá bonito e você não pode parar Arrumei uma morena brasileira na fronteira Todo o baile me convida pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá O pandango tá bonito e não tem hora pra parar Mexe pra lá, mexe pra cá O pandango tá gostoso e hoje eu quero namorar Mexe pra lá, mexe pra cá O pandango tá bonito e hoje eu quero namorar Mexe pra lá, mexe pra cá O pandango tá gostoso e não tem hora pra parar Hoje eu quero namorar O pandango tá gostoso e não tem hora pra dançar O pandango tá gostoso e não tem hora pra dançar O pandango tá gostoso e não tem hora pra dançar O pandango tá gostoso e não tem hora pra dançar O pandango tá gostoso e não tem hora pra dançar O pandango tá gostoso e não tem hora pra dançar O pandango tá gostoso e não tem hora pra dançar Dá uma fogueta pros véi e saiam derriba das moças E nisso o senhor grita que já dá vocês me ousar Dá uma fogueta pros véi e saiam derriba das moças O pandango tá gostoso e não tem hora pra dançar De Porto Galho a Porto Alegre A pegar de fanda negra como a dita Assim não torce de queixo Se guasqueia um contrapasso Desse de torravadona numa tarde de mormaço E o chinário é doze gruda igual pepino no barraço Vão empurrando a paleta e retomando o espinhaço E nisso o senhor grita que já dá vocês me ousar Dá uma fogueta pros véi e saiam derriba das moças E nisso o senhor grita que já dá vocês me ousar Dá uma fogueta pros véi e saiam derriba das moças E quando o solho da lua vem me bombear nesse rancho Na cordeira duas falas numa vaneira eu remanço Raiz de cadeia campeã igual no tronco eu me arranjo No verso do verso eu choco com capricho eu me desmanjo E nisso o senhor grita que já dá vocês me ousar Dá uma fogueta pros véi e saiam derriba das moças E nisso o senhor grita que já dá vocês me ousar Dá uma fogueta pros véi e saiam derriba das moças A meia noite uma volta das damas pra um arremate Pra ver quem dança com quem e o verso faz o combate E depois vão lá pra cozinha pra descansar o agate E pra comer feijão e gê rudo com chá de mate E nisso o senhor grita que já dá vocês me ousar E dá uma fogueta pros véi e saiam derriba das moças E nisso o senhor grita que já dá vocês me ousar Dá uma fogueta pros véi e saiam derriba das moças Tô morrendo de saudade depois que ela se foi E quem perde a cara a metade fica sofrendo por dois Meu olhar tá no horizonte desde que ela partiu Cê vejo de ontem a ontem da minha boca não sair Hoje eu vou molhar palavras nas minhas mágoas afogar Tô com o peito que é uma braça me queimando pra danar Hoje só volto pra casa quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa quando minha alma implorar Apoio! Deixe uma cerveja na mesa pra ligar o meu canto E traga logo dois copos, um pra ela e outro por santo E quando a mara vai embora, e já chega a solidão O peito do Valdir chora, beliscando o coração Hoje eu vou molhar palavras, as minhas mágoas apogar Com o peito que é um abraço, me queimando pra dar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Dessa cerveja na mesa, para negar o meu pranto Me traga logo dois corpos, um pra ela e outro pro santo Quando a mara vai embora, e já chega a solidão O peito do Valdir chora, beliscando o coração Hoje eu vou molhar palavras, as minhas mágoas apogar Com o peito que é um abraço, me queimando pra dar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Eu venho vindo de tão longe Eu venho vindo da fronteira Vim pra dançar este short Uma morena mais faceira Morena com os olhos verdes Vem pra cá, não seja ingrata Teu olhar me faz sofrer Teu desprezo me maltrata Alô galera dos ingleses A praia mais bonita da capital Morena dos olhos verdes Do roxinho encantador Que morena tão ingrata Não despreze o meu amor Tudo que é verde no mundo Eu quero sempre adorar Porque verdes são teus olhos Que tanto me faz penar Mais uma volteada, Gaiteiro Agora vamos dançar o chatezinho aqui do Porca Velha Vamos lá, vamos lá Quem está aqui nesta sala Vai dançar até o amanhecer Vai embora com saudade Por deixar seu bem querer Quem inventou a partida Não entende a de amor Quem parte segue chorando Quem fica morrendo Eita coisa linda Mas que barbaridade Mulher gaúcha Mulher gaúcha É flor do campo O teu encanto Me fascinou Coração bate Quando eu te vejo Sinto desejo Me dá calor Coração bate Quando eu te vejo Sinto desejo Me dá calor Mulher serrana É dançadeira Chote ou vaneira Seja o que for O zarandeio Quando tu dança Também balança Esse cantor O zarandeio Quando tu dança Também balança Esse cantor Isso que é um fandango bonito Mulher campeira Fico pensando Imaginando o teu sabor Fica corada Na mesma hora Quando namora O cantador Fica corada Na mesma hora Quando namora O cantador Mulher moderna Maravilhosa Maravilhosa Joia preciosa Que tem valor O tecladinho Do teu sorriso Tira o juízo Do tocador O tecladinho Do teu sorriso Tira o juízo Do tocador Eita Coisa linda Mulher gostosa É a fandangueira Uma fogueira Para o amor Me dá de novo Me dá de novo Teu beijo quente Lindo presente Um sonhador Me dá de novo Teu beijo quente Lindo presente Um sonhador Eita Coisa linda Vamos recordar também O nosso saudoso Rei do disco Imortal Teixeirinha Me perguntaram se eu sou gaúcho Está na cara Reparem meu jeito Sou do Rio Grande Lá de Passo Fundo E trato todo mundo Com muito respeito Mas se alguém me pisar no pala Meu revolver falha Meu buchichu está feito Não sou nervoso e nem carrego medo Eu me criei sem conhecer remédio Eu meto o peito em qualquer fandango E quando me zango até derrubo o prédio Eu sou gaúcho E se me agride eu tonto Sou de Passo Fundo Do Planalto Médio Eu sou gaúcho E se me agride eu tonto Sou de Passo Fundo Do Planalto Médio Me perguntaram qual era a razão De eu ter orgulho e ser Passo Fundense E eu respondi sou da terra do trigo Tenho um povo amigo Quando luta vence É um pedaço do Rio Grande Amado Orgulhar o estado O povo Rio Grandense É um pedaço do Rio Grande Amado Orgulhar o estado O povo Rio Grandense Terra boa Tem mulher bonita e homem valente Uma barbaridade Já respondi a perguntar seu moço Me dá licença vou ensinar o cavalo Nas islas fora Atravessando o estado Tô tendo apressado E tirando o talo Dá vir as prendas mais lindas do mundo Chego em Passo Fundo No Cantar do Galo Dá vir as prendas mais lindas do mundo Chego em Passo Fundo No Cantar do Galo Mas aqui em Blumenau Não deixa nada a desejar É assim que se dança aqui por esses lados, companheiro Maravilha Eu queria ser amado e acariciar de dor E dizer no teu ouvido tem um coração que te ama Aqueles olhos negros me deixam apaixonado E o meu mais lindo sonho é ser o seu namorado Aquela dos olhos negros me deixam louco Pra ela quero mandar as mais lindas rosas E uma carta dizendo as mais lindas coisas Aquela dos olhos negros me deixam louco Arriba E tá chegando mais um sucesso aí Você até já encontrou outra pessoa Você até já decidiu me esquecer Já faz um ano olha como o tempo voa Mas mesmo assim ainda penso em você Dizem que um amor se cura com o outro Meu Deus do céu, isso é uma grande mentira Uma ferida de amor nunca se cura Nem outro amor e nem o tempo cicatriza Coração machucado Tá sofrendo de amor Vivendo abandonado É menino de rua Sem ter pra onde ir O vazio que você deixou Não tá acabando em mim Coração machucado Tá sofrendo de amor Vivendo abandonado É menino de rua Sem ter pra onde ir O vazio que você deixou Não tá acabando em mim Você até já encontrou outra pessoa Você até já conseguiu me esquecer Já faz um ano olha como o tempo voa Mas mesmo assim ainda penso em você Dizem que um amor se cura com o outro Meu Deus do céu, isso é uma grande mentira Uma ferida de amor nunca se cura Nem outro amor Nem outro amor e nem o tempo cicatriza Coração machucado Tá sofrendo de amor Vivendo abandonado É menino de rua Sem ter pra onde ir O vazio que você deixou Não tá acabando em mim Coração machucado Coração machucado Tá sofrendo de amor Vivendo abandonado É menino de rua Sem ter pra onde ir O vazio que você deixou Não tá acabando em mim Ei, Gaspar, apaixonado E tá chegando mais um sucesso Que bom E tá chegando mais um sucesso Bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate o pé faz assim como eu Bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Fui à festa dos vinhais, o baile estava apagado E eu vim junto aos casais pra mostrar o meu bailado O povo foi se juntando e perguntando por quê E logo eu fui mostrando a minha dança do bate-o-pé Bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé Bate-o-pé, faz assim como eu Bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé Foi assim que meu amor me prendeu Bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé Bate-o-pé, faz assim como eu Bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé Foi assim que meu amor me prendeu Rolalhos Bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate o pé, passe assim como eu Bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me perdeu Bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate o pé, passe assim como eu Bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me perdeu Andou umas cantigas numa certa romaria Conheci a Albertina e era assim que ela fazia Dois passinhos pra direita e dois passinhos pro lado E com a sua dança me deixou apaixonado Bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate o pé, passe assim como eu Bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me perdeu Bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate o pé, passe assim como eu Bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me perdeu Oh bate o pé, bate o pé, bate o pé Oh bate o pé, faz assim como eu Oh bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Oh bate o pé, bate o pé, bate o pé Oh bate o pé, faz assim como eu Bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu A amiga entrou pra dançar De braço com o namorado Como ela explicava ao padre Que dançar não é pecado Você que está aí sentado E triste quase sem fé Entre pra nossa roda e vem dançar o bate o pé Bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate o pé, faça assim como eu Bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate o pé, faça assim como eu Bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Lindo demais! Essa é a dança do bate o pé